Olá cursista, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Charles e para este curso de Técnico em Informática para a Internet, trabalharemos a disciplina Linguagem de Programação 1. Solicito a vocês que em nossas aulas anotem as dúvidas que aparecerem e depois postem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveito a oportunidade para dizer que haverá um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas, então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. Para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de todos nos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam todo o caderno didático, bem como realizem as atividades propostas. Como falei com vocês anteriormente, para o curso Técnico em Informática para a Internet, iremos trabalhar a disciplina Linguagem de Programação 1. O meu nome é Charles Ferreira Amaral e o meu e-mail para contato é charlesf.gmail.com. Nesta aula de hoje, apresentarei para vocês a minha formação acadêmica, a emenda do curso e assistiremos a nossa primeira videoaula. Possuo o curso Técnico em Processamento de Dados. A minha graduação foi do curso de Sistema de Informação e eu realizei um MBA profissional em redes de computadores. Tenho um mestrado na área de sistema computacional e telecomunicações. Em nossa primeira semana de aula, abordaremos os assuntos da aula 1 e aula 2 do nosso caderno didático, onde estudaremos os seguintes temas. Introdução à programação, fundamentos da linguagem, comandos de entrada e saída e os tipos de dados, que são as variáveis e as nossas constantes. Para nossa segunda semana, veremos os assuntos da aula 3 e 4 do nosso caderno didático. Estudaremos os operadores aritméticos, os operadores de atribuição, operadores relacionais e os operadores lógicos. Também iremos aprender os comandos condicionais, if, else e o comando if, else, if. Na nossa terceira semana, veremos o conteúdo da aula 5 do nosso caderno didático, com as estruturas de repetição, utilizando os comandos for, while e do while. Finalizaremos o nosso curso, na quarta semana, com a aula 6 do nosso caderno didático, vendo os conteúdos sobre vetores e matrizes. Iniciaremos agora a nossa primeira videoaula, onde aprenderemos a interagir com a IDE deve-se mais-mais. Essa IDE é o ambiente onde desenvolveremos nossos programas, utilizando a linguagem de programação C. Nela aprenderemos a criar, salvar, executar e corrigir os arquivos que possuem a extensão .c. Vamos lá? Bom pessoal, primeiro para que possamos implementar nossos programas na linguagem de programação C, é necessário possuirmos instalado alguma IDE. Uma IDE nada mais é do que um ambiente de desenvolvimento integrado. E, para as nossas aulas, iremos trabalhar com a IDE deve-se mais-mais, versão 5.11. Vocês podem procurar na internet o instalador. Basta procurar pelo nome devcpp5.11. Quem já possui o IDE deve-se mais-mais instalado? Ótimo! Quem ainda não possui, baixe e instale esta versão, que citamos, pois é a que utilizaremos. Este aqui é o instalador que falei com vocês. Eu já baixei e instalei na minha máquina. A instalação é simples e basta executar o instalador seguindo as orientações para instalação. Então, baixou, deu dois cliques e segue as orientações de instalação. Após instalado, ele irá criar um atalho na sua área de trabalho, que é este aqui. Para abrirmos o programa, basta dar dois cliques ou um clique e um enter. aqui é o programa deve-se mais-mais, versão 5.11, já pronto para ser utilizado. À medida que a gente for trabalhando com esta IDE, nós iremos aprendendo como utilizá-la para atender da melhor maneira as nossas necessidades. Primeiro, vamos ver como abrir um novo arquivo-fonte, para que possamos digitar nossos programas. Para isso, clicamos em arquivo, arquivo, novo, arquivo-fonte, ou simplesmente apertamos as teclas ctrl-n, simultaneamente. Este aqui é onde a gente vai escrever os nossos trabalhos, os nossos programas. Então, é neste ambiente de trabalho que a gente vai estar escrevendo os nossos programas. Cada IDE possui as suas particularidades e, no decorrer do curso, nós iremos aprender as necessidades, as necessárias para nós. Para que os nossos programas possam ser executados após serem digitados, os nossos programas. Talvez seja necessário a inclusão de algumas bibliotecas. Essas bibliotecas são funções que já vêm prontas para facilitar o nosso trabalho. Neste exato momento, não iremos nos preocupar com elas. Basta sabermos que elas existem e podemos utilizá-las, já é o suficiente. Dentre essas bibliotecas, a gente tem a biblioteca de entrada e saída de informações. E ela é uma das funções necessárias para todos os programas que a gente vai implementar. Para incluirmos esta biblioteca, vamos digitar tralha, quadrado ou red tag, como queiram chamar, a palavra include, espaço, entre o sinal de menor que e maior que, o nome da biblioteca. No caso, a de entrada e saída, que é a dstdio.h Essa biblioteca é a que nos permite que a gente possa passar uma informação para o programa e, ao mesmo tempo, printar informações na tela. Então, é com este comando que a gente consegue entrar e sair com informações através da linguagem de programação C. Essa biblioteca, ela permite a interação do usuário com o programa através de troca de informações. Todos os programas em C precisam de uma função principal, pois é a partir dela que outras funções e comandos serão executados. Essa função principal pode ser de algum tipo, como por exemplo, int, parenteira, void ou algum outro. Isso vai depender da necessidade, bem como também não ser declarado esse tipo. Para saber os tipos existentes, vocês podem consultar o caderno didático do curso. Não vamos entrar em maiores detalhes no momento. Sendo assim, iremos criar a nossa função principal, main, sem definir o tipo colocar, colocando apenas a palavra main. Então, definimos aqui e vamos colocar apenas main, que vai ser a nossa função principal. E tudo o que a gente for digitar ficará dentro dessa função principal. Então, vamos colocar abre chave, fecha chave e tudo o que a gente for digitar vai ficar aqui dentro dessa função principal. Feito isso, iremos agora passar uma mensagem para o usuário. E isso é feito através de um comando chamado printf. Este comando é utilizado quando desejamos imprimir algo na tela e essa informação deve vir entre parênteses. O comando printf pode mostrar apenas uma mensagem, apenas o conteúdo de alguma variável ou a combinação de ambos. No momento, iremos apenas passar uma informação. Sendo assim, iremos colocar essa informação entre aspas ou aspas duplas, como queiram chamar, e a linha vai ser finalizada com um ponto e vírgula. Então, colocaremos printf entre parênteses, as aspas e a informação. O que a gente escrever aqui é o que vai ser passado para o usuário. Neste caso aqui, vamos colocar uma informação simples. Alô, mundo. Eu estou vivo. Essa informação vai ser pintada na tela para o usuário. A linha é finalizada com um ponto e vírgula. tudo que estiver entre parênteses será impresso. Sendo que, para a gente escrever uma outra linha, é necessário darmos um contra barra N. Essa contra barra N é uma quebra de linha. quer dizer que tudo que vem escrito após esta frase será na linha de baixo. Para começarmos, o nosso programa apenas irá mostrar essa mensagem na tela. Sendo assim, vamos salvar e executar. Para isso, clicamos em arquivo, salvar como, vamos escolher o local aonde vai ser salvo, e o nome que a gente vai dar ao arquivo. Neste caso, eu vou chamá-lo de Alô Mundo. É bom a gente colocar o nome do programa fazendo referência ao que o programa faz, para que a gente possa lembrar futuramente. Agora que o programa já está salvo, vocês podem ver aqui o nome dele, Alô Mundo. A princípio, a gente vai mostrar apenas essa mensagem e vamos então executá-la. Para que a gente possa executar, basta vir em executar, compilar e executar, ou simplesmente apertar a tecla F11. Então, clicamos executar, compilar e executar. Pronto, aqui está o nosso primeiro programa. Ele simplesmente imprime a mensagem na tela. Alô Mundo, eu estou vivo. Este é um programa que pode ser encontrado na página 15 do nosso caderno. Agora que já sabemos como mostrar uma mensagem na tela, vamos aprender a armazenar algum número que o usuário digitar, realizar cálculos com este número e mostrar na tela resultados obtidos com base na informação que o usuário passar para a gente. Para finalizar aqui, apertamos alguma tecla e voltamos ao nosso editor. Vamos abrir um novo arquivo. Vamos abrir um novo arquivo. Como a gente já sabe, arquivo, novo, arquivo fonte. E, vamos например, primeiro, para o usuário que estálling, por exemplo, no arquivo fonte. Vamos incluir agora, as nossas bibliotecas necessárias. Então sabemos que precisamos da biblioteca de entrada e saída Então vou dar tralha, quadrado ou red tag Include de inclusão entre os sinais de menor que e maior que o nome da biblioteca No caso stdio.h Vamos aprender agora mais uma biblioteca Pois no programa anterior as palavras ficaram sem acentuação e sem caracteres especiais Se a gente colocasse algum acento ou caractere especial Poderia não aparecer o que a gente gostaria que aparecesse Então no caso devemos estar definindo a linguagem, a língua que vai ser utilizada no programa Então vamos incluir uma biblioteca Contralha, include E entre os sinais de maior que e menor que A gente vai incluir a biblioteca Essa biblioteca vai permitir que a gente possa passar para o programa Qual vai ser a linguagem, qual vai ser a língua utilizada no sistema Agora iniciamos a nossa função principal Com o main Abrimos e fechamos parênteses E vamos escrever o nosso bloco de comandos Entre chaves Neste momento vamos informar qual vai ser a língua utilizada no programa Que no caso vai ser a língua portuguesa Então a gente vai digitar o comando 7 Locale Abre e fecha parênteses LC Maiúsculo Underline A L Vírgula E entre Aspas A palavra Português Finalizamos a linha Também Com um Ponto e vírgula Bom Feito isso Agora a gente vai fazer um programa Para ler Um número de dias Digitado por uma pessoa E converter esse número dos dias Em anos Para isso Vamos ter que declarar Algumas variáveis Que irão armazenar essas informações Como por exemplo Uma variável chamada Dias Para armazenar a quantidade de dias Que o usuário irá informar E uma variável Chamada Anos Que irá armazenar Um valor obtido Através da conversão dos dias Que o usuário digitou Em anos Ou seja Nós vamos calcular E mostrar a quantidade De anos Tomando como base A quantidade de dias Que o usuário nos informar Como o usuário Vai digitar O valor de dias Um valor Inteiro Então vou falar que A minha variável A minha variável Dias É do tipo Inteiro Então eu coloco Int Que eu quero falar Que é do tipo Inteiro E o nome da variável Dias Finalizo a linha Com ponto e vírgula E agora E agora eu vou colocar Declarar A minha variável Anos Como vai ser Uma conversão Então Pode ser que ele digite É Trezentos e setenta dias Que vai dar Mais que um ano Vai dar Um ano E alguma coisa Um ponto E alguma coisa Então essa variável É do tipo Real Eu falo que Ela é Float E o nome Da minha variável Anos Finalizo Também Com ponto E vírgula Agora vamos solicitar Que a pessoa Digite o número Dias Usando o comando Printf Que já aprendemos E agora também Aprenderemos o comando Scanf Que vai ser utilizado Para a leitura Sendo assim Vou colocar aqui Printf Entre parêntas E entre aspas O que é a informação Que eu quero passar Para o usuário Entre Com o Número De dias Dois pontos Espaço E finalizo a linha Com um ponto E vírgula Neste programa Você vê que eu já coloquei O acento Para número Porque eu falei Que ele A língua utilizada Vai ser a língua portuguesa E incluir A biblioteca Que contém Essa língua Então ele vai aceitar Se eu não colocasse Não apareceria O acento aqui Iria aparecer Um carácter especial Um espaço Alguma outra coisa Qualquer Por isso No outro programa No outro programa A gente não utilizou Acentuação Já que Passamos para o usuário A informação Para ele digitar O número de dias Agora a gente vai Realizar Essa leitura Com o comando ScanF Então eu coloco ScanF Abre parênteses Coloco Aspas Como o número de dias É do tipo Inteiro Então eu vou colocar Porcento Porque vai ser Vai ser um número Inteiro Uma informação Do tipo inteiro Que vai vir Para essa variável Então Porcento Para receber Uma informação Do tipo inteiro Vírgula O endereço Que eu reservei Para essa variável Então I comercial O endereço E o nome Desse endereço Que é Dias Finalizo Também Com um Ponto E vírgula O nome Da variável Tem que estar Exatamente igual Se eu coloquei Dias Com D Maiúsculo Eu tenho que fazer A leitura dela Dias Com D Maiúsculo Se eu coloquei Anos Com a letra A maiúscula A mesma coisa O comando Int É uma palavra Reservada Não pode ser Nome de variável Então Eu coloco O comando Da síntese Correta Assim vale Para int Float Main Printf Scanf Eles não podem ser Nomes de variáveis Eu não posso Porque são palavras Reservadas Bem como Eu não posso Também Escrevê-los De uma forma Diferente Agora a gente Vai atribuir A nossa variável Anos A conta Que vai ser Realizada Para que possamos Converter Dias Em anos Então eu falo Que anos Recebe Quem? Dias Dividido Por 365 Ponto 25 E finalizo Também Com um ponto E vírgula Podemos notar Que aqui eu estou Trabalhando com variáveis Pois Podem Alternar esses valores Igual Dias Anos Porém Essa conta Ela é realizada Com um valor Constante Esse aqui Não vai alterar E agora Vou finalizar Mandando Imprimir A conta Realizada Então eu coloco Print F Entre parênteses Aspas Vou dar Dois espaços Então Contra barra N Contra barra N E vou falar Que Porcento De Espaço Então aqui Eu vou colocar Depois Tantos dias Equivalem A Tantos anos No caso Porcento F Anos E finalizo Ponto final Quebro a linha Também Contra barra N E agora As informações Vírgula Então Nesse primeiro Endereço aqui Eu vou colocar Os dias O valor O valor Que a pessoa Digitou Vírgula E aqui No porcento F Os anos Que é O valor Convertido Finalizo a linha Com ponto e vírgula A mesma coisa Agora De agora em diante Como a gente Já sabe Arquivo Salvar Como Vamos salvar O programa Manter o padrão De colocar o nome De forma que a gente Possa identificar Então Converte Dias Em Anos Salva Feito isso A gente Executa Executar Compilar E executar Ou simplesmente Apertar F11 Apareceu um erro Aqui Vamos ver Qual que é Este erro Ele está falando Aqui sobre a função Main Aqui faltou a letra A Então Main Abriu Fechou Salvamos De novo Pode vir Utilizar Esses botões Aqui também Ou Simplesmente Arquivo Salvar E agora Vamos executar Executar Compilar E Executar Então Apareceu a mensagem Entre com o número De dias Vamos colocar aqui O valor de dias Aqui Vamos colocar 370 Dias Dão Enter Então 370 dias Equivalem A 1.03005 Anos Então Ele realizou A conta Recebeu Um valor Do usuário Pegou Esse valor E converteu Em anos Este também É um programa Que pode ser encontrado Na página 15 Do nosso caderno didático Agora que já aprendemos Como utilizar um pouco A IDE Deve ser mais Mais Incluir bibliotecas Para serem utilizadas Em nossos programas Declarar variáveis Informando O tipo de variável A ser Utilizada E trocar E trocar informações Com usuários Através Do comando De escrita E leitura No caso O printf E o scanf Vamos fazer alguns testes Averiguando Que a linguagem C É case Se incentive E letras Maiúsculas Diferem De letras Minúsculas Isto é O A maiúsculo É diferente Do A minúsculo Bem como Os nomes Dos comandos Também Devem ser digitados De forma Correta Pressionamos Então Uma tecla Voltamos A gente viu Aqui No caso Aquela hora Se não tiver Escrito Corretamente Hora que a gente Aperta F11 Ele vai Dar uma mensagem De erro Então Ele indica A gente volta E corrige Bem como Se eu fizer Dias aqui Declarei a variável Dias Com letra minúscula E mando rodar Ele não vai conseguir Fazer a leitura E salvar Na variável Que está declarada Porque não existe Essa variável Dias declarada Então Eu tenho que Mantê-la minúscula Também O mesmo Vale para anos Mas se a gente Rodar aqui Ele já Aparece a mensagem Lá Que tem Uma outra Ah tá A outra Variável Dias aqui Sendo utilizada Se eu rodar De novo Ele vai dar Um erro Novamente Porque ela também Foi utilizada Aqui Então Tem Temos Que corrigir Todo o programa Porque a gente Mudou Só aqui em cima E aí A gente pode fazer Igual Sei lá 800 dias 800 dias Equivalem a 2 anos 2.190281 Anos Teclamos Teclamos Alguma coisa E voltamos Se eu voltar Aqui e colocar O D maiúsculo Novamente Eu tenho que Corrigir Todo o meu Programa Novamente Porque senão Porque senão Ele dá O erro Então tenho que Voltar aqui Corrigir Colocar o D Maiúsculo E tenho que Vim aqui Corrigir Colocar o D Maiúsculo Bem como Aqui Aonde eu estiver Utilizando a variável Eu tenho que Colocá-la Novamente F11 Já roda Coloquei Agora 8000 Então 8000 Dias Equivalem a 21.902807 Anos Então pessoal Nesta videoaula Vimos como Declarar variáveis Alguns tipos De variáveis A síntese Dos comandos De leitura E escrita Bem como Algumas outras Informações A respeito Da IDE Deve ser Mais Mais Sendo assim Agora é hora De verificar O nosso aprendizado Através de exercícios E aprofundar Os nossos conhecimentos Utilizando o caderno Didático Proposto Postado Na sala De aula Bons estudos E até a próxima Videoaula